Vou te mostrar o quanto quero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, ameaça do Caribe, ah, ah Brasil, Cuba, Marte, Nica Eu vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso bom Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Essa tamanha que me alenta, alenta A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, 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 ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, 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 ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Todo mundo Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Vou te mostrar o quanto quero Aprender teu sorriso Faz tanto tempo que te espero, espero Alegria e esperança sou Nessa mistura que me tenta Aprendi a partida Força tamanha, minha linda, linda A seguir nessa vida Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah De querer ser, estar sempre lá Lamba, lambê, lamba, ah, ah, ah